Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão Hoje conversa e conversa, você vai arranjar no meio de brincar Hoje palavra e palavra, você está querendo, é nos separar Parece até que o destino uniu-se com você, só pra me maltratar E cada dia que passa, é mais uma tormenta que eu deixei ficar Eu posso viver, não adianta, é melhor juntar os nossos tratos Arrume tudo o que é seu, que eu vou separar dos meus farados Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não Hoje conversa e conversa, você vai arranjar no meio de brincar Hoje palavra e palavra, você está querendo, é nos separar Parece até que o destino uniu-se com você, só pra me maltratar E cada dia que passa, é mais uma tormenta que eu deixei ficar Nosso viver, não adianta, é melhor juntar os nossos tratos Arrume tudo o que é seu, que eu vou separar dos meus farados Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não O que passou na poeira, deixa de asneira Então não sou limão Não sou limão, eu não 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 Obrigado.